Olá fãs de tecnologia! No vídeo de hoje nós te contamos as maiores inovações da CES 2021, o maior evento de tecnologia que foi realizado pela primeira vez completamente online. Vem com a gente! Sobre o segmento de Smart TVs, uma das coisas que mais chamou a atenção foi o conceito Smart Bed, apresentado pela LG. A TV OLED transparente de 55 polegadas, feita para ser colocada perto dos pés da cama, com configurações diferentes do display dependendo do conteúdo que você for consumir. O produto tem som embutido na moldura, com tecnologia que vibra a tela, ao invés de ter simples caixas de som como as TVs convencionais. Já a TCL deu foco na linha de TVs com a tecnologia Mini LED, introduzida por eles há 3 anos. A TCL OD0, por exemplo, conta com uma alta precisão de contraste e uma distância reduzida entre a fonte de luz e o painel LCD, que dá uma fidelidade ainda maior aos detalhes. A TLC também mostrou a TV C825, com painel de 120 Hz, e a dupla C725 e P725, que tem tecnologia Dob Vision e Dob Atmos, para imagem e som de cinema, e também o recente sistema operacional Google TV. Retornando para a apresentação da LG na CES, a marca teve como carro-chefe as TVs OLED com a nova tecnologia LG OLED EVO. Essa linha de TVs tem um novo tipo de painel e processador ainda melhor. Já na atualização de modelos da LG, a marca revelou o novo WebOS 6.0, sistema operacional que teve uma tela inicial completamente reformulada. Disponível em modelos de 55 e 65 polegadas, a Smart TV OLED JZ2000 foi o grande anúncio da Panasonic. Ela tem baixa latência, suporte HDMI 2.1 e um novo processador, o HCX Pro AI, que identifica e otimiza automaticamente o conteúdo reproduzido, utilizando inteligência artificial para obter imagem e som ideais. A Samsung traz outros modelos ao seu segmento voltado ao estilo de vida. A The Terrace, por exemplo, é uma TV ideal para ambientes externos. Já a The Premiere faz a qualidade e tamanho de tela dignos de cinema. Outra grande inovação da Samsung foi a micro LED de 110 polegadas, com design sem bordas e LEDs orgânicos que se autoiluminam. Um grande destaque na Samsung, que mostrou as próximas novidades da linha de smartphones premium, revelando os novos Galaxy S21 5G, S21 Plus e o S21 Ultra. Os modelos S21 e S21 Plus têm display de 6.2 e 6.7 polegadas, respectivamente, com tecnologia AMOLED dinâmica 2X. Eles contam com novas câmeras traseiras e frontais. Já o Ultra, por exemplo, tem um sensor de 40 megapixels na câmera frontal. E todos os três smartphones suportam gravações de até 4K a 60 frames por segundo. A LG inovou no mundo dos smartphones por apresentar de forma bem rápida o seu futuro celular rolável, o LG Rollable. Embora a LG não tenha dado detalhes sobre o aparelho, na curta demonstração, podemos entender que sua tela será rolável para os dois lados. No segmento de computadores, a Lenovo com o ThinkPad X1 Titanium Yoga tem um alto ângulo de inclinação da tela, e os inovadores X1 Fold e X1 Nano completam o abrangente portfólio premium do ThinkPad X1, que traz recursos de um laptop de alto desempenho e também a flexibilidade de um tablet. Pensando na produtividade, a LG anunciou o LG Gram, atualizando sua linha de notebooks ultra-leves e compactos para o trabalho. São telas que vão de 14 a 17 polegadas e ainda a versão de 2 em 1, com tela touch e processador Intel Core de 11ª geração. O HP Elite Dragonfly G2, por outro lado, é um notebook focado na portabilidade, feito com material reciclável. Ainda em anúncios da HP, tivemos o 2 em 1 HP Elite Folio, com tela sensível ao toque que reconhece as canetas da Wacom. Na grade de lançamentos da ASUS, tivemos a nova linha de Chromebooks com o Chromebook CX-9 e o ASUS Flip CX-5. A ASUS também aproveitou a CES para renovar o outro carro-chefe, o Zenbooks Duo 14 e o Zenbooks Pro Duo 15. Além de mais leves e finos, os dois modelos continuam com a promessa de entregar produtividade eficiente. Tivemos ainda as novidades da Intel, que apresentou a plataforma Intel V Pro de 11ª geração, voltada para o mundo dos negócios, com processadores Core V Pro, i5, i7 e i9. Ele também possui desempenho de inteligência artificial 8 vezes melhor se comparado à geração anterior. Falando sobre lançamentos gamers, tivemos a linha de notebooks da ROG, com placas de vídeo da série NVIDIA RTX 30, e o poder de processamento da linha AMD Ryzen 5000, junto às já conhecidas linhas com displays de Full HD de 14 polegadas a 144 Hz e a resolução de 4K a 120 Hz. Eles anunciaram um novo Full HD de 360 Hz, o primeiro do mercado. No lado de periféricos, tivemos mais anúncios da ASUS. O teclado sem fio ROG Playmore 2, por exemplo, possui um teclado anumérico móvel, com opções de teclas macro configuráveis. Outro periférico interessante foi o mouse sem fio ROG Gladius 3, que conta com um modo triplo de conexão, por cabo USB, Bluetooth ou RF de 2.4 GHz, trazendo zero latência para os seus jogos. Já a HyperX revelou durante a CES o teclado Alloy Orange de 60, um teclado mecânico com o switch HyperX Edge. Com o tamanho reduzido, o Orange é o ideal para quem tem pouco espaço no setup. Também tivemos o HyperX ChargePlay Duo, uma estação de carregamento que suporta até dois controles sem fio do Xbox Series S, Xbox Series X e Xbox One. Por fim, a HyperX finalizou o anúncio com o Cloud Revolver Plus 7.1, um headset equipado com som surround virtual de 7.1 canais, que pode ser conectado ao PlayStation 4. No segmento de placas de vídeo, tivemos o anúncio da Nvidia GeForce RTX 3060 e os novos laptops gamers da empresa. A 3060 tem um preço inicial de 329 dólares e vem como a sucessora da placa intermediária GTX 1060. Unindo tecnologia ao estilo de vida, a Samsung anunciou uma nova linha de robôs, que focam em mostrar os avanços da inteligência artificial. O aspirador de pó JetBot 90 EA Plus foi um dos maiores destaques, trazendo a tecnologia de reconhecimento de objetos e outras funções inteligentes, como o poder de processamento da Intel. Ele ainda traz câmeras para monitorar a sua casa direto pelo seu smartphone. Mais um robô de destaque é o BotCare, atualizado desde seu anúncio na CES 2019. Ainda em desenvolvimento, ele serve como assistente pessoal aprimorado, com lembretes e outros tipos de ajuda para sua rotina. O robô BotHandy é uma mão robótica que pode te auxiliar em tarefas como guardar a louça e servir bebidas. Talvez o anúncio mais inusitado tenha sido o Samsung Smart Tag, usado para monitorar objetos e até mesmo os animais, caso você coloque a tag na coleira. Tudo funciona com a plataforma SmartThings Find, antes usada para localizar somente produtos da linha Galaxy. A LG trouxe a nova geração da linha Pure Care, com o objetivo de entregar a melhor qualidade de ar. Os novos produtos da linha são equipados com filtros de ar avançados e ventoinhas controladas por sensores. Como forma de se adequar ao atual mundo em que vivemos, a LG também revelou os novos portáteis, como as máscaras Pure Care Wearable Air Purifier e o Mini Air Purifier. Logo no primeiro dia da CES, tivemos a surpresa dos óculos inteligentes Lenovo Think Reality A3. O gadget ajudará a transformar o trabalho em diversos setores, pois a realidade aumentada vem com a tarefa de fazer monitores virtuais customizados e visualização tridimensional. Falando em sistemas inteligentes para casa, não podemos deixar de lado os lançamentos de eletrodomésticos. O maior deles foi a chegada da geladeira Bespoke Flex, de quatro portas, que tem painéis customizáveis com várias opções de cores e materiais. Ela ainda tem o sistema Dual Auto Ice Maker, que te deixa escolher entre cubos e pequenos pedaços de gelo. Em paralelo a isso, o novo refrigerador InstaView Door-in-Door da LG traz duas portas com tecnologia side-by-side. No lado direito, a porta possui vidro sensível ao toque, onde basta dar dois toques para o interior se iluminar. Isso evita que você abra a porta com frequência. Por fim, outra adição interessante que pode te ajudar na cozinha é o serviço Smart Things Cooking, integrado ao ecossistema inteligente SmartThings da Samsung. Por dispor de um planejador de refeições automático, você tem acesso a um cardápio feito sob medida e tem recomendações de pratos para a semana inteira. Estes foram os maiores destaques da cobertura do Showme Tech na CES 2021. Para conferir a nossa cobertura completa do evento, basta ficar ligado no nosso site. Os links das publicações completas estão na descrição desse vídeo, além da nossa página com todos os posts sobre a CES. E é claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Também não se esqueça de ativar o sininho, para ficar por dentro de todas as novidades. E se você ainda tiver um tempo, assista o nosso vídeo contando tudo sobre o Galaxy Unpacked, evento que mostrou diversos anúncios da Samsung para este ano. Para mais notícias sobre o mundo da tecnologia, acesse showmetech.com.br. Nos vemos no próximo vídeo. E aí